Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertor de Mercado, um bom dia a todo mundo. São 8h52 da manhã do dia 26 do 12 do M23, ontem live com uma galerinha boa. Então agradeço a presença de todo mundo, foi bom tirar dúvida ali. Hoje a gente tem os Seleções com as melhores partes da live de ontem, mais tarde aqui no canal. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo, aproveitem, é feriado, é final do ano, para ver o vídeo da descrição do canal, desculpa, o vídeo da explicação, organização do canal, aqui embaixo, por quê? Porque aquilo ali ajuda a entender o que tem de interessante no canal. Muita gente eventualmente vem perguntar para mim, ah, mas não tem isso, não tem aquilo, e ali tem tudo explicado onde se encontra cada uma das coisas. Foi comentado inclusive na live o Básico da Bolsa, que é uma playlist que tem no canal com a explicação do básico de mercado financeiro, que tem no canal, muita gente não usa e ajudaria bastante. E ainda de quebra você vê eu falando sem essa tranquilidade toda, falando bem mais travado, bem mais difícil, numa época mais antiga. Então você ainda se diverte com a minha incapacidade de lidar com a câmera naquele momento. Eu começo com um disclaimer, que eu vou falar aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira passada. Vale lembrar, nós estamos na terça já, então um bom tempo aí de spread. Positivo para o portfólio, volume ok para uma sexta. Acontecimentos, e a gente deve ter vários desses comentados mais tarde em Rio e Short, mas Petrobras iniciando perfuração de poço na margem equatorial. Isso vindo de um embrólio grande ali de se pode perfurar, não pode perfurar, com relação à parte de meio ambiente do governo, tanto o Ministério do Meio Ambiente com a Marina Silva, quanto órgãos como IBAMA e por aí vai. Então isso aqui pode vir a dar ainda embrólio, ou pelo menos levar o governo a se colocar em posições que mostram ali um descompasso entre a ideia de ser pró-meio ambiente e a vontade de perfurar e extrair petróleo de uma bacia ali bem grande, que pode vir a ser bem grande. A Enalta adquirindo 23% de um campo na bacia de campos por 150 milhões de dólares, dólares, então uma quantidade considerável de grana, chamado Parque das Conchas, detido ali pela Qatar Energy Brasil, a parte da Brasil da Qatar Energy. onde CSN, a operação da CSN, não a CSN Mineração, comentando a possibilidade de venda de 30%, aí sim da CSN Mineração, então CSN A3 comentando a possibilidade de venda da CEMIN 3, de forma robótica ali em resposta a CVM, aquela frase padrão que eles copiam e colam, dizendo que até agora não há estudos ou aprovação para venda de 30%. Não acho que é uma resposta que tire isso do horizonte, de modo que é algo para se observar aí. Não vejo como grande problema para a CSN Mineração, ter mais parcela no mercado, ela tem uma parcela bem pequena no mercado, a gente comentou isso no IPO dela, lá atrás, feito da parte de baixo ali da CSN, mas é algo para observar, porque pode ser um movimento de liquidez forte para a CSN que vira ali cada vez mais, quanto mais isso fizer da CSN Mineração, mais fica com caráter de siderúrgica, então muda bastante a dinâmica da operação. A CSN, como comentado lá atrás, é a Companhia Siderúrgica Nacional, mas era uma operação basicamente de mineração de minério de ferro, a gente fez análise há bastante tempo, a gente deve revisitar. A Suzano comprando ativos florestais do BTG, 1,8 bilhões de reais, recentemente a gente teve a Klabin fazendo um movimento parecido com o projeto KET, em bem maior escala, está comentado no canal, tem short, tem real, mas é engraçado assim, parece aí um movimento de luta para garantir provisionamento, provisionamento não, mas recursos futuros, no caso madeira e recurso natural, garantindo justamente a perinidade das operações. Acho que é um movimento bem interessante, mas quando começa a vir muito casado entre as operações, se vier alguma coisa da Irani de menor porte, a gente começa a ver justamente meio que uma corrida do setor para garantir recurso futuro. A Mio3, a International Mio Company, IMC, vendendo a operação responsável pela operação da Colômbia, especialmente em aeroportos, por 13,5 milhões de dólares, nada gigantesco, mas aparentemente ele procurando focar nas partes mais interessantes da operação, que não envolvem a parte da Colômbia, ela tinha uma operação bem espalhada, América Central e por aí vai, aparentemente querendo dar uma segurada, ele fechar um pouco mais, a gente tem que analisar essa empresa eventualmente, porque faz muito tempo que eu não olho, é um ativo interessante, especialmente no comparativo, não direto, mas no comparativo com a Zemp, a Multilaser, a antiga Multilaser que a gente tem no portfólio, tendo o rating reduzido pela FIT, natural pelo momento mais pressionado, vivido pela operação, estranho o momento escolhido, dado justamente a posição recém-divugada de caixa líquido. Então, meio estranho que justamente quando a operação entra em caixa líquido, tira o peso de Covenant da dívida da frente, e mostra a capacidade de cobrir endividamento com caixa, você escolher naquele momento reduzir rating de crédito. Mas não preocupa, só algo para a gente saber, justamente para tirar, às vezes é importante comentar justamente o que não preocupa, para tirar da frente qualquer nível de confabulação que possa ser feita online, por influencer e por aí vai. Paranapanema, é a operação de cobre, suspendendo 500 funcionários por 5 meses, a gente tem isso sendo alegado como necessidade de manutenção preventiva não programada, estranho, uma manutenção preventiva não programada, parece ser medida para controlar custos na marra no processo do plano de recuperação que eles estão passando. A mesma, a Paranapanema, vai ter um aumento de capital por conversão de dívida, que significa que a galera que era devedor, deixa de ser devedor e tem a opção de passar a ser sócio, com alvo ali de 1 bilhão de reais total, então eu converto, melhorando minha estrutura de capital, eu converto de dívida para participação acionária, então reduz ali a minha alavancagem, isso sem desconto algum na dívida, então a dívida é convertida 100% de tudo o que deve, até ali 1 bilhão, depende da aceitação dos membros e por aí vai, dos credores, e pelo preço definido, pela média de preço 30 dias antes da definição do preço da conversão. Então assim, esse preço não é um preço que vai ser dado com muito benefício para os acionistas atuais nem nada, o que vai se fazer é converter a dívida no preço da média dos 30 dias anteriores da definição desse preço e 1 para 1, 1 real para 1 real. Então se alguém ali, supondo, tem um credor que tem ali de crédito 1 bilhão com eles, quando ele converte, ele converte pela média dos últimos 30 dias sem desconto 1 bilhão de reais em novas ações da Paranapanema. Isso só para deixar claro o funcionamento. A Mil, vendida por 11 bilhões ao fundador da Qualicorp, isso é importante citar por quê? Porque o fundador da Qualicorp saiu, perdeu o vínculo com a mesma lá em 2020, então fala-se muito aqui como se tivesse alguma relação, ah, Qualicorp, não tem. O cara é o fundador da Qualicorp, mas não tem mais nada a ver com a operação. Então só falando aqui para entender que afeta zero. A Mil, capital fechado, ele sócio, o fundador da Qualicorp é pessoa privada, não tem nada a ver, então fecha-se de uma operação sem capital aberto, sem negociação na Bolsa, sem nada disso. Então sem grande relevância para a Qualicorp é bom explicar. O PCI, isso daqui a gente foi comentado lá na sexta-feira, Personal Consumption Expenditure dos Estados Unidos, o core da inflação, o cerne da inflação, a parte mais estrutural da inflação, menos volátil, vindo abaixo do esperado, reforçando o alinhamento do Fed com o início de pensar em querer reduzir juros, com possivelmente três reduções para 2024, comentado em short, não pela questão da redução pontual de juros, muito mais pelo direcionamento mais positivo e contínuo ali de soft landing da economia americana. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, o grupo Caso Bahia, a Odontopreve, a Zemp e a Mobley. E dúvida, dúvida estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre estou atirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí nos vários shorts e reels do dia, que já tem vários engatilhados aqui, e possivelmente, possivelmente não, seleções mais tarde. Valeu galera, beijão, ah, feliz Natal para todo mundo, e vamos embora, valeu!